Salve, salve, família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixe seu like, já se inscreve, já compartilha e bora pro vídeo. Bom, família, já estamos aqui no servidor Brasil Play Life, no servidor 3 aqui. Já estamos dando uma fuguinha com a nossa parceira aqui inscrito do canal Lopzin. Dá um salve aí, meu cria. Isso aí. Então, vambora, família. A missão aqui é da fuga do menino. Sem PG. Essa vez aqui vai ser sem PG. Então, fiquem com o vídeo aí. Eu não vou falar muito porque já sabem, né? Não tem muito o que falar. Só curtam a música, deixe seu like, se inscreve e compartilha. Tá ligado, meus crianças? Tchau. 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 reconhecido e e essa vou que ele pá é se eu vou que ele pá tem saída pra ele Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.